Sem resenha acústico E da lista Eu achei sem procurar Viciei só de provar No coração pendurei Uma plaquinha que dizia Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Eu beijaria a mesma boca todo dia Eu mudei de celular Pro passado não me achar Na balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar Viciei só de provar No coração pendurei Uma plaquinha que dizia Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Quem pegou, 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 pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Eu beijaria a mesma boca todo dia Oh, bagulhadinho Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Isso aí Rafinha Mais dez a gente fala que o Sem Resenha Também tem conteúdo autoral Enquanto você termina de fazer Eu falo assim Gente, não é só acústico Tem conteúdo autoral Corre Spotify, Deezer, Apple Music No YouTube Sem Resenha Acabei Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais